Hoje você vai aprender a fazer churros caseiros que fica delicioso. Para essa receita nós vamos começar aqui colocando 250 ml de água, duas colheres de manteiga bem cheia, vamos esperar essa manteiga derreter. Vou colocar uma colher também de essência de baunilha. Espera a manteiga derreter, na hora que a manteiga derreter você vai colocar um covo de farinha de trigo, uma xícara de 250 também. Agora você vai misturar isso até a farinha de trigo sumir aí nessa água com manteiga, tá vendo gente? Se você quiser colocar uma pitadinha de sal, pode colocar, totalmente opcional. Depois que você ver que a massa já está cozida, você vai desligar o fogo e colocar um ovo inteiro, tá? O fogo está aqui que está desligado, aí você vai misturar até esse ovo sumir nessa massa aí e terminar de cozinhar. Pronto, depois que ela cozinhar ela vai estar desse jeito e esse é o ponto da nossa massa. Então, reserve ela aí do lado. Agora você vai precisar de um isqueiro e de uma vela. Vou já te explicar pra que você vai precisar disso. Ligue a sua vela e agora você vai precisar de uma garrafa de 500ml, bem molinha, tá vendo? E a gente precisa dessa garrafa molinha que vai ser o nosso adaptador pra fazer o churros caseiro. Com a ajuda de uma faca, você vai fazer uma estrela na tampa da garrafa de 8 pontas, tá? Ela tem que ser um pouquinho mais aberta pro churros ficar mais grossinho. A minha ainda ficou fina, mas como eu ia fazer mini churros, pra mim foi o suficiente. Tire o fundo da garrafa e agora você vai pegar a sua massa que você reservou aí do lado e a gente vai dividir ela em duas etapas. Nós vamos colocar a tampa aqui, tá vendo? E agora a gente vai pegar a massa aqui, enrolar ela aqui, dividir ela em duas massas. E agora a gente vai colocar esse pedaço aqui dentro dessa garrafa, tá vendo? Tem que ter um espaço aqui em cima pra você apertar. Você vai ter que apertar aqui e apertar lá saindo no bico. Espreme a sua massa até chegar lá no bico, pro seu churros já ficar mais bonitinho assim. No primeiro não vai ficar legal, mas no segundo vai ficar legal, tá vendo aqui? Então quando mais grosso for o seu buraquinho, mais grosso ele vai ficar. Como é que eu quero ele menorzinho, pra mim já foi o suficiente. Agora é bem fácil, gente. Você vai colocar um óleo aí na sua frigideira e deixar o óleo esquentar. Bastante. Não coloque ele frio pra não ficar encharcado. Agora é só você ir colocando os seus churros e esperar fritar. O processo é bem rápido e ele vai morena muito rápido. Então cuidado pra não queimar, senão vai ficar ruim. Na hora que ele começar a ficar douradinho, você já pode tirar. É só colocar no papel toalha pra escorrer e depois pegar um doce de leite bem gostoso e servir todo mundo da sua casa. É sério, gente. Ficou muito bom. Você precisa de experimentar esse churros caseiro. Todo mundo amou. Espero que tenha gostado. Deixe aqui nos comentários. Eu amo churros. Não esquece de deixar de onde você está falando e se inscrever no canal, pois é muito importante você interagir com o vídeo. E aí? Aceitam os churros? Até a próxima. E aí? E aí? E aí?